Discussão única do projeto de resolução número 01-2019. Altera a resolução número 642-2005, de 29 de nove de 2005, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacarei, referente aos horários das sessões ordinárias. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Senhor presidente, por questão de ordem, eu acho que é um bom projeto. Esse projeto tem três emendas, duas emendas mudando para horários diferentes. Acho que a gente ainda precisa chegar em um consenso, precisa fazer esse estudo do impacto financeiro que vai ter para essa casa. Então eu queria propor aí o adiamento desse projeto por cinco sessões. Solicitação do vereador Dr. Rodrigo Salomão para o adiamento desse projeto para cinco sessões em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Solicitação aprovada. Próximo dia. Próximo dia.